Segundo a polícia militar, uma equipe fazia um patrulhamento de rotina pelo bairro Santa Cruz, em Caratinga, mais precisamente no Morro da Antena, na última sexta-feira, quando a polícia viu duas pessoas conversando no meio da rua. Diante da suspeição, os militares se aproximaram e um deles evadiu a pé, o outro foi preso. Nossa equipe encontrava-se em patrulhamento pelo Morro da Antena, quando em local já conhecido pela guarnição como de intenso tráfico de drogas, nós visualizamos dois cidadãos que estavam conversando. Quando eles presenciaram a aproximação da nossa equipe policial, eles aparentaram nervosismo, atravessaram a rua e um deles evadiu a pé. Esse segundo cidadão que foi preso, na data de hoje, ele correu para a tentativa de entrar dentro de um veículo, que a gente identificou posteriormente como sendo um veículo de sua propriedade. nós demos ordem de parada para ele, para que ele colocasse as mãos na cabeça e fosse submetido à busca pessoal. No entanto, ele desobedeceu as ordens e tentou evadir a pé. Ele foi perseguido nesse momento, tentou se desvencilhar da abordagem e foi contido. Durante as buscas, nós encontramos com ele 402 reais em dinheiro, um celular e a droga que ele arremessou nesse momento. Durante as buscas, os militares encontraram com um jovem cerca de 400 reais, um aparelho celular e parte da substância. Já no interior do veículo e na casa, a PM encontrou mais drogas e dinheiro. Ele alegou, mas ele entrou em diversas contradições, né? E no momento dessa abordagem, acrescentando, que a gente realizou a busca no interior do veículo, na presença de testemunhas, e encontramos mais, salvo engano, 44 microtubos de cocaína prontos para serem comercializados. Durante essas conversas informais que nós tivemos com ele, nós levantamos a suspeição de que ele pudesse ter algo de ilícito em sua residência. Ele mesmo informou que haveria uma peneira que ele utilizava para separar a droga que ele vendia. Nós nos deslocamos até a residência dele, que é no bairro Limoeiro. Fomos atendidos pelos pais e pela irmã, que são pessoas totalmente idôneas, colaboraram muito com o nosso serviço policial, franquearam a entrada da polícia militar em sua residência. E no quarto do indivíduo, nós encontramos aproximadamente R$ 1.800 em dinheiro, esses comprimidos de êxtase, que foram apreendidos, centenas de microtubos, geralmente utilizados para endolagem de cocaína também, além de agenda com movimentação daquilo que a gente suspeita ser de tráfico de drogas, além de balança de precisão também. Conforme a polícia, o jovem não possuía passagens criminais. Ele assumiu a propriedade da cocaína e do êxtase. Todo o material foi recolhido e o jovem encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga para as demais providências.